Era uma vez, um dia feliz de encontro, esse design institucional e um professor. Então eu quero uma animação que se abra assim, como se fosse no espaço, com estrelas, astros, naves, luzes, sabe? Com aquela música bem impactante, tipo... Tipo ganhando umas estrelas. E aí aparece o sol e as galáxias. E então entra o narrador em off e apresenta a primeira lei de Kepler. A ideia é ótima, professor. E com certeza o resultado seria muito positivo para os alunos. Mas o processo de produção leva muito tempo. A gente precisava ter começado há três meses. E seu curso começa semana que vem. É, professor. O final feliz fica para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho